Fala galera, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo Casa da Zulegista, banheiro social. Vamos imperabilizar esse banheiro aqui pessoal, com o Tec Plus da Quartz Elite. O Tec Plus é um imperabilizante bicomponente, ele vem o líquido e o pó, você mistura mecanicamente aí pra ficar bem homogêneo. Aplica em mãos cruzadas, a primeira demão nesse sentido, a segunda demão nesse sentido, a terceira demão nesse sentido. Nesse banheiro eu vou usar só duas demãos, vou cruzar as mãos só, porque esse banheiro vai ser um lavado na minha casa, não vai ter umidade nele. Eu só vou imperabilizar pra efeito de segurança, tá? Já no banheiro do casal a gente vai dar três demãos cruzadas pra vocês poderem ver e poderem fazer na casa de vocês. Pessoal, pra fazer a nossa imperabilização, eu vou precisar do Tec Plus, uma caixa de Tec Plus. Vou precisar do recipiente pra poder fazer a mistura. Nosso balde tá ali. Um mixador, no caso, uma aço de bater argamassa, né, na nossa maçã marquilete. Também eu vou precisar, pessoal, de aplicadores, tá? Ali a gente tem uma trincha, ou como vocês chamam na sociedade de vocês. E um pincelzinho, pessoal, pra você fazer os cantinhos, beleza? Bora preparar esse produto aí agora. Como eu disse pra vocês, o Tec Plus, ele vem epicombonente, vem o líquido, o pó. Eu vou bater dois saquinhos desses primeiro, misturar o pó até ficar uma liga que eu preciso. Bem líquido mesmo, bem fluido pra primeira camada. E aplicar. Isso aí, pessoal. Tá uma consistência que a gente precisa. Agora é só aplicar. Dica esperta pra você. Na hora de impermeabilizar, na primeira demão, umedecer bem a base. Por quê? Como ele é um caldo grosso, basicamente, né, um produto mais firme. A primeira demão, a parede e o chão estando umedecidos, você vai conseguir trabalhar com ele com mais facilidade na primeira demão. Ele vai ficar um pouco mais diluído, você vai trabalhar ele um pouco mais fácil. Na segunda demão, aí você pode aplicar ele um pouco mais firme, porque aí você não vai ter muito trabalho. Lembrando, a trincha pra espalhar e nos cantinhos, sempre uso um. Nos cantinhos, pessoal, eu sempre uso um pincel, porque é mais fácil de pegar os cantinhos, tampar os buraquinhos que ficam nos encontros de chão, parede. Na emenda entre a parede e o chão, o pincelzinho faz um arrombamento melhor que a trincha. Então, vamos lá. Primeira demão pronta, banheiro todo, todas as paredes, até a altura de 60 centímetros, chão também, espera dar um tempo de cura, aplicar a segunda demão cruzada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Agora é só guardar a nossa permização secar, colocar o piso no alinhamento, soltar a saia embaixo e já começar outra parede. De jeito prático, fácil de fazer envelopamento. E claro, pra você ter um banheiro seguro, sem risco de manchamento das peças, aquela escurecida nas peças, uma boa impermeabilização é imprescindível. Camada, teclos, cruzada, duas ou três demãos, aqui vão usar só duas no banheiro do casal três. E é isso aí, você não vai ter dor de cabeça, depois é só fazer um encontro das peças bem feito, rejuntado, bem rejuntado, e aí você não vai ter dor de cabeça. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, nossos comentários se tornam uma nova matéria. E você já sabe, quer aprender tudo sobre assentamentos de piso e revestimento, pra fazer na sua casa, pra você mesmo. Ou, se você é da área de construção, quer ampliar seus horizontes, seu acabamento, vem com a gente, cursa o Azulejista, link tá aqui embaixo. Aproveita, faça parte dos nossos alunos, beleza? Valeu galera, fui!